Creta Ui 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 Eu disse que esse é um movimento De fora pra dentro De cima pra baixo Mexendo o lado Na dança do cura Vamos começar pela cima Estica, puxa, bate e fura Jota, desceu Fura Fura, fura, fura Estica, puxa, bate e fura Fura Fura, 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 fura Eita, Sérgio! Pode mandar pra você aproximar A gente vai fazer a saideira É você, irmão Isso aqui é música nossa Graças a Deus está dando certo Nosso trabalho Ô Natinho Ô Ernesto Ô Naldão E a rapariga Raça, é o meu rapariga Rota, ser a minha rapariga O Diego Bora dançando Quer sucesso E a moral Vamos ver o senhor Eu tenho um irmão, uma rapariga e uma mulher Vou dizer agora meu esquema qual é Eu tenho um irmão, uma rapariga e uma mulher Vou dizer agora meu esquema qual é Minha mulher respeita o meu irmão, sou fã Minha rapariga é tchê, 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 tchê Minha mulher é música nossa, viu menino? Bora gravando, bora dançando, bora dar moral que é nóis Minha rapariga Tchê, 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 tchê Bora dançar Tchê, 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 tchê Ô, Cristian Miller, ô, esquema, escudo Esse aqui é o som do senhor Som do senhor, sonorização profissional Deixa comigo, meu senhor Eu disse eu tenho um irmão, uma rapariga e uma mulher Vou dizer agora meu esquema qual é Eu tento meu parceiro, tô duro, sinto lá, goando Não dá, rapariga, tchau, 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 minha rapariga É o aniversário do Sérgio Banda Nós estamos aqui, porque aqui é nós, menino Uma dança, Júnior, parcialidade, meu Dudu Tchar, 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 tchar Alô galera dos paredões Deixe seu joinha E se inscreva no canal A gente vai fazer a saideira cinza Gil Da Cuba Chama-tájar a Luciana, a pistilha e a renda Agora vem mexendo no paredão de bunda Chama-tá unsuccess a Luciana, a pistilha e a renda Agora vai mexendo, vai! No paredão de bunda, paredão de bunda A fila de novinha todas topics da bunda A fila de novinha todasOnline da bunda Paredão de bunda, paredão de bunda A fila de novinha todas empinando a bunda O paredão de bunda, o paredão de bunda A fila de novinha todas empinando a bunda Mão no joelhinho, faz o movimento, movimento do passinho Abre as perninhas, mão no joelhinho Faz o movimento, movimento no passinho O paredão de bunda, paredão de bunda A fila de govinha, vai O paredão de bunda, o paredão de bunda O nome dela é bem, Vinho do Segado Chama no meu sonho descarrado O Paredão de Bunda O Paredão de Bunda Paredão de bunda, a fila de novinha, todas empinando a bunda Deixa baixinho, lembrio, como dizem, peça novinha Abre as perninhas, o mano joveninho, faz o movimento, movimento do baixinho Abre as perninhas, o mano joveninho, faz o movimento da culpa Paredão de bunda, a fila de novinha, todas empinando a bunda O paredão de bunda, o paredão de bunda Paredão de bunda, a fila de novinha, a fila de novinha, a fila de novinha Agora eu vou fazer assim ó, não tem cadência Encerra essa festa aí ó, meu parceiro Serginho O mundo dá volta, se olha eu por cima, continuo apaixonado, mas agora pela vida Aquele seu desprezo criei um brindeirado Me desapeito solteiro, renovado Um brindeirado Um brindeirado Para, prepara, prepara, mistura, mistura Brindou, brindou, virou, virou Tchim, 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 tchim É na pegada do calor Tchim, 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 tchim Para fazer mais um meu sobrinho A dação vai postar o cisterno do som, J.D.S.O. Chama Neville do C.C. Olha, postaram o reino dela No enxagante, ela fazendo amor Vou tentar eu amar Postaram o reino dela No enxagante, ela fazendo amor Vou tentar eu amar Tudo puta, tudo puta, tudo puta Tudo puta, tudo puta, tudo puta Tudo puta Olha, postaram no meu rap Comentário da galera Todo mundo tá falando Vou ter esse vídeo dela Mas ela tá se exatamente O que aconteceu Dizendo pras amigas Foi seu ex que foi o... Ela fazendo amor Tudo puta, tudo puta, tudo puta, tudo puta Olha que tudo puta, tudo puta, tudo puta Depois puta, tudo puta plus Eita sororidade Eita sororidade Eita sororidade Eita sororidade Levante Comentário no meu chat, comentário na galera Todo mundo tá falando desse vídeo dela Mas ela tá sejata depois que aconteceu Dizendo pra sua amiga, foi seu ex que foi jogo Ela fazendo amor, rodentura vamo Tudo puta, tudo, 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 puta Tudo puta, tudo puta, tudo, puta Tudo puta, tudo, puta J.D.S.O. Gravações Eu baixei no Cícero Som E o nome dela é J.D.S.O. 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 É música nossa É música do Paloso É nome de Cristian Mila Sousa Santos do Cicagoa Alisângela Sousa É música nossa, é música do Paloso, Lucas Vitorino Cheio de mil na conta, a fazenda é casarão Rico vem no vinho, humilde de coração Tenho faculdade, sou bem, é 17 anos Avisa pras jovinhas que o Paloso tá chegado Meu corono é black, minha vida é de barulho enviado Entra no meu carro Alô, Daniel Paulinho Quem é o Paloso? Quem é o Paloso? Em casa sou quietinho, na balada sou cachorro Quem é o Paloso? Bora aprender, bora aprender no refrão É música nossa, menino Em casa sou quietinho, na balada sou cachorro Quem é o Paloso? Oi, volando, maestro! Cadê Samuel, hein? Bora, meu Sousa! Eu disse, rico, bem novinho, humilde de coração Faço faculdade, tenho 17 anos Alô, Milena, até a lista Eu corono é black, minha vida é de barulho Embriaga, periga, pra entrar no meu carro Eu disse, quem é o Paloso? Quem é o Paloso? Isso aqui é o forró da barra, menino Paloso, quem é o Paloso? E só batalho sem o bolso É o parceiro Alisson no paredão Alisson no paredão Eu disse, quem é o Paloso? Bora dançar, que é sucesso e é moral Meu chefezinho! O Paloso é o Paloso, quem é o Paloso? O Paloso é o Paloso, quem é o Paloso? O Paloso é o Paloso, quem é o Paloso? O Paloso é o Paloso, quem é o Paloso? O Paloso é o Paloso, quem é o Paloso? O Paloso é o Paloso, quem é o Paloso? O Paloso é o Paloso, quem é o Paloso? O Paloso é o Paloso, quem é o Paloso? O Paloso é o Paloso, quem é o Paloso? O Paloso é o Paloso, quem é o Paloso? Olha que quando eu te quis, você não mereceu Agora tá querendo o seu que não quer mais o meu Você só me ligava, ou na segunda-feira Final de semana, me dava uma racheira É como diz o ditado, quem brinca com fogo um dia queimado Você se queimou, hoje está sofrendo Tá provando do próprio veneno Quando você me ligar, eu vou botar no viva voz Vou pra ficar ouvindo o barulho da mulher Tô na faca, tô solteiro, e você em casa Quando você me ligar, eu vou botar no viva voz Vou pra ficar ouvindo o barulho Tô na faca, tô solteiro Chama no meu rip, que o ilha Olha que quando eu te quis, você não mereceu Agora tá querendo o seu que não quer mais o meu Você só me ligava, ou na segunda-feira No final de semana, me dava uma racheira É como diz o ditado, quem brinca com fogo um dia queimado Você se queimou, hoje está sofrendo Tá provando do próprio veneno Quando você me ligar, eu vou botar no viva voz Vou pra ficar ouvindo o barulho da mulher Tô na faca, tô solteiro, e você em casa Quando você me ligar, eu vou botar no viva voz Tô na faca, tô solteiro Não vai ser difícil, não Não vai ser difícil, não Não vai ser difícil, não Forrólogia O seu canal do forró Mais uma música, nossa, seu menino Tá dançando que eu andei mais não Vai! 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 Eu disse em você Pra quem se apaixona Pra ficar comigo Agora se ferrou, ferrou Tu falava de mim Pra toda mulherada Diz que sou feio Eu não tinha uma pegada Estava apaixonado Sabe o que eu vou fazer Cadê que farrinha, hein, Gris? Fica colegão Se depender de mim tu vai ficar a soledão Fica colegão Fique sabendo que eu não dei Que porra é isso? Meu parceiro Naldo é Luzi Calnaldo Naldo, 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 Naldo Aquilo Porra é isso? Não dei mãe, não Morada santo que é sucesso e é maravilhoso Deixa comigo, menino, te diga Eu disse em você Fica comigo agora se ferrou Fala, vá de mim Toda mulherada tá escrito também Se tá achapurada Sabe o que eu vou fazer Tá aprendendo, tá aprendendo O som é maravilhoso, o som e a festa também Gosta de cantar não, gosta do swing Meu parceiro Júnior Meu parceiro Júnior aqui do bairro Malvina Melhor jogador cilícola que eu já conheci Sucesso no C-7 Uhu 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 Falando em saudade, de novo eu acordei pensando em você Já faz um mês que não te vejo, trinta dias eu acordei pensando em você Não sei de onde você vem, que está gostando de outro alguém No forte de caneta, mesmo jeito, aparecimento do igual E uma foto zoa como aquela roupa, parecia até ter alguma coisa Deu pra perceber, o que será que está faltando em você O que falta em você sou eu, seu sorriso precisa do meu Vem que está morrendo de saudade, vem buscar lá com a sua verdade O que falta em você sou eu, seu sorriso precisa do meu Vem que está morrendo, agora vai chegando a parte mais gostosa senhora Ai 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 Vem buscar lá com as ruas, né, tá? É, meu suíço, é um gostoso! Tá, culpa! O que falta em você, joelho? Seu sorriso precisa do meu Vem que já morrendo de saudade Vem buscar lá com as ruas, né, tá? O que falta em você, joelho? Seu sorriso precisa do meu Vem que já morrendo de saudade Vem buscar lá com as ruas, né, tá? Ai, 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 ai Falando em saudade Vem buscar logo a sua metade Falando em saudade Vem buscar logo a sua metade 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 Ela me convidou Vem buscar logo a sua metade Vem buscar logo a sua metade Vem buscar logo a sua metade